E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carmelo de Los Santos, sou viurenista, professor na Universidade aqui do Novo México, nos Estados Unidos. Esse aqui é um exercício que eu desenvolvi, obviamente, baseado em outros exercícios que eu já li e já fiz, mas nunca encontrei esse exercício publicado ou que eu fiquei sabendo que existe, como ele está concebido aqui. E ele é um exercício que faz uma diferenciação entre volume de som e cor de som, cor ou timbre de som, tá bom? E eu acho que eles são bem diferentes. Por exemplo, dando um exemplo simples aqui. Eu vou fazer essa passagem do primeiro movimento da sonata de César Frank, usando pouco arco. Tá bom? A dinâmica, digamos assim, a gente chama, né? Piano. Tem um volume de som também baixo. Agora eu vou usar uma outra cor de som, mas com o mesmo volume. Deu para perceber? Primeiro exemplo. Segundo exemplo. O que aconteceu? Obviamente, todo mundo vai perceber aqui que eu usei mais arco, mais velocidade de arco. Tá? Mas o fator determinante para mim, dos três, da tríade suprema, da técnica de arco, que é velocidade, pressão ou peso, às vezes eu chamo de peso também, porque a peso é pressão, tá? Mas digamos assim, força. E a ponto de contato. Desses três, o que é mais determinante para mim, o que faz a cor mudar, é a pressão ou peso, tá? Porque o que é um som focado, por exemplo? Que é esse primeiro exemplo. Você é pouco arco, com um bom foco. A dinâmica não foi muito forte, né? O volume foi fraco. Porém aqui... O som está difuso, com pouca pressão. Pouco peso, tá? Então, isso para mim é o que mais vai diferenciar as cores do som. Tá bom? Quando a gente toca um solo, por exemplo, ou um concerto, principalmente um concerto romântico, ou uma peça para violino e orquestra, ou uma peça em que o violino é muito importante, a gente vai trabalhar mais com cores do que com volume. Porque senão, se a gente vai tocar com uma orquestra, imagina tocar um concerto de Tchaikovsky e tocar muito pianinho, porque o compositor colocou piano, tá? Não é bem assim que funciona. A gente vai pensar nessas dinâmicas escritas, piano, pianíssimo, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortíssimo, como cores. Quanto mais para o forte, fortíssimo, mais focado o som vai ser. Quanto mais para o mezzo piano, piano, pianíssimo, menos focado, ou seja, mais ar ele vai ter. Tá bom? Estou dando uma explicação bem completa aqui para vocês entenderem bem o que é o exercício, tá bom? Antes de fazer o exercício propriamente dito, a gente tem que ter o arco absolutamente reto. Tem que exercitar isso aqui no ponto de contato 3, né? Dividindo isso aqui em 5. 1, 2, 3, bem no meio. 4, 5, perto do espelho. Então, 1 é perto do cavalete. 3 seria bem no meio, entre o espelho e o cavalete. E 5 é aqui, tá? No ponto de contato 3, tá bom? Peguem a corda lá. E tentem tocar o marco reto e o mais rápido possível. Mas, professor, por que o mais rápido possível? Porque só assim, quando a gente sabe que o trilho está absolutamente reto, que a gente sabe que o trem bala vai conseguir andar ali. Se não, se tiver um pouquinho de desvio, já todo mundo morre do trem, tá bom? Então, é super importante ter essa velocidade. Eu faria com o metrônomo, marcaria, quanto que é a minha velocidade agora. Vê qual desvio, se é no cotovelo, se é no punho, se os dedos estão fazendo coisas estranhas. Porque todas as articulações do corpo, na verdade, são semicirculares. Fazem um movimento semicircular. Tudo é semicircular. Aqui, 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 tudo é semicircular. Então, para fazer uma linha reta, é difícil. A gente tem que coordenar, sincronizar todos esses movimentos para que eles saiam reto. Então, tem que fazer isso aí antes de fazer esse exercício. Agora, chegamos! Depois de quase 6 minutos de vídeo, vamos fazer o exercício que eu inventei. Vamos começar só na corda lá primeiro, tá? Depois eu mostro uma maneira de fazer nas outras cordas. Nós vamos criar o menor foco possível, o menor peso ou pressão possível dentro de uma velocidade, tá? Então, eu vou colocar a velocidade aqui 110. 110. Por que 110? Depois eu explico. Mas calma, por que 110? Mas tem uma razão de ser 110. Tá? Vocês vão tentar fazer isso aqui, ó. Quatro batidas por arco. Peguei um re natural. 3, 4... O arco está reto, tá? Não pensem em ponto de contato. Para mim, o ponto de contato é o menos importante. O ponto de contato é um produto do que eu estou pensando em fazer. Que é o mínimo de pressão possível. Se o ar começar a falhar, assim, fazer... É porque não tem pressão suficiente nessa velocidade. Tá? Tragam o mais próximo possível do cavalete. Com o mínimo de pressão possível nessa velocidade. Vocês vão ver que vocês podem chegar bem próximo. No ponto de contato, 3... Isso aqui desmistifica essa ideia. Desmistifica essa ideia de que piano é perto do espelho. Para solo e para tocar peças, assim, grandes... Ah, ah. Tá? Orquestra, música de câmera, sim. Beleza, tá? Mas para isso aqui, não. Ó, eu vou tocar um piano. Mínimo de ponto de pressão ou peso possível. Tem que controlar, tá? Agora vou fazer 3. 1, 2, 3... Opa! É, o meu ponto de contato já não é tão próximo do cavalete. 2. 1, 2... 1, 2, 1... É, se eu ficar muito aqui, ó, com o mínimo de pressão possível, o arco fica fora. Então eu não posso ficar naquele ponto de contato. Eu, naturalmente, vou um pouco mais próximo para o espelho. Agora 1. 2, 3, 2, 1... Oh, acho que é por aqui, hein? Ponte de contato, 5. E vejam que aqui eu estou fazendo o mínimo de pressão ou peso possível e o volume já é alto. Isso aqui não é pianíssimo, não. Tá? Depois de fazer 4, 3, 2, 1, vocês podem fazer para cima de 4. Ou seja, fazer 6 no arco. 2, 3, 4, 5, 6... Oh, é muito lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4... Olha, estou super perto do cavalete. Pode fazer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4... 1, 2, 3, 4... Caramba, eu estou no ponto de contato 2 próximo do 1. Fazendo a mínima pressão possível. Isso é fantástico. Porque aí... Desligar esse metrônico. Porque aí... Eu tiro da minha memória tátil essa questão de que... Ah, o piano só pode ser feito perto do espelho. Isso aqui é pianíssimo. Nessa velocidade. Só que qual é a grande vantagem disso tudo? Eu estou conseguindo a máxima vibração da corda possível. E essa é a chave. De todas as dinâmicas. De tudo que a gente toca. Porque é isso que vai fazer o som mais doce. Que é o som que vai fazer o som mais atraente. Tá? Em qualquer dinâmica. Tá? Depois, que fizerem o mínimo de pressão, façam com a máxima pressão. É interessante. 4 primeiro. A máxima pressão possível. Tem um limite, né, gente? Eu não vou fazer isso aqui. Por que eu não vou fazer isso aqui, professor? Porque aí eu estou matando a vibração da corda. Vocês têm que até... Além de escutar, vocês podem até ver a vibração da corda. Se eu fizer isso aqui, ó... A corda fica... Ela não vibra. Agora se eu fizer isso aqui... Opa! Ficou uma boa vibração. Então isso aqui é o máximo de... O máximo de pressão possível. Depois 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Tá difícil de manter o ar correto. Aí tá bom. Tá? Esse é o exercício. Ele parece simples, mas ele é difícil de fazer. Mínima pressão. Máxima pressão. Depois de umas semaninhas, vocês podem tentar uma pressão média. Isso vai começar a criar uma paleta de cores. Tá? Sem necessariamente mexer muito com dinâmica. Tá bom? Esse é o exercício. Eu vou também deixar aqui uma tabelinha. Que fica mais fácil pra visualizar. E anotar também. Fazer algumas anotações. Ah, esse ponto de contato foi pra lá. Se vocês quiserem depois lembrar, né? Mas eu faria simplesmente uma semana ou duas. Mínima pressão possível. Depois máxima pressão possível. Depois no meio. Ele tem a coluna do meio. E daria pra fazer até mais duas colunas no meio. Daria pra fazer 5. Subdivisões de pressão ou peso. Tá bom? Esse é o estudo. Mais uma coisinha que eu gostaria de dizer. Tudo isso é pra vocês explorarem a paleta de cores de vocês. Isso vai depender do violino de vocês. Do ajuste do violino de vocês. Das cordas de vocês. Do arco. Da crina também. Às vezes não dá pra andar tão rápido. Porque a crina tá careca. E o pneu começa a resbalar. Resbalar no sul. Resbalar. Começa a deslizar. E aí daqui a pouco não dá mais. Aí coloca uma tonelada de breu. Nem assim dá. E aí começa a apertar demais. A corda já não vibra. Tem que trocar a crina. Então tudo isso é relativo. E a explicação do 110. Eu fiz uma competição com os meus alunos pra ver quem consegue fazer a máxima velocidade. Qual era a máxima velocidade na corda lá com o arco reto. E 130 foi a marca que todo mundo conseguiu. Não todo mundo. Que alguns conseguiram chegar. Inclusive eu 130 tava bom. Foi uma boa média. Por que 110 então? Porque vocês vão fazer o exercício na corda sol e ré também. E na corda sol não dá pra ir tão rápido. Tem que ser menos. Então quando vocês fizerem esse exercício eu faria um arpejo de lá maior. Com o quarto dedo. Porque aí dá duas notas por corda. Dá pra explorar bem todas as cordas em primeira posição. É uma boa. Depois se quiserem fazer dó maior em terceira posição. Também tem duas notas. Exceto a corda mi. A corda mi vai ser a mais fácil. Vai oferecer a menor resistência pra vocês. Então não precisa ficar tocando tanto nessa corda. Se quiserem fazer em posições mais altas. Seria interessante também um sol maior na sétima. Vocês vão ver que há limites de pressão ali também. Então a gente vai anotando isso na tabelinha. E vai conhecendo a nossa sonoridade. Tá bom? É um exercício bem intuitivo eu acho. Porém ele vai nos dando dados objetivos. Ele é subjetivo no sentido que ele é relativo. Depende da técnica de vocês. Depende do arco. Como eu falei. Da crina, das cordas, do ajuste, do cavalete. Se o fio não tá vibrando, se não tá vibrando. Enfim. De uma série de coisas. Mas cria a nossa paleta de cores. Falou? Um abração. Continua. Um abração. Tchau.